Fala galera, meu nome é Henrique Alves, e vocês são muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Missa da Meia-Noite ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente veio me perguntar se a série de suspense ganhará ou não uma continuação. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro, e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou a segunda temporada da série. Até porque Missa da Meia-Noite foi projetada para ser uma minissérie. Porém, eu já vi muitas, mas muitas minisséries, após fazerem um grande sucesso, se tornarem séries. E Missa da Meia-Noite já está fazendo o maior sucesso no serviço de streaming, e por causa disso, as chances da série ser renovada são imensas. E mesmo que a nova temporada de Missa da Meia-Noite não seja uma continuação direta dos acontecimentos da primeira temporada, a série poderia ser renovada em um formato antológico. Ou seja, contando uma nova história a cada temporada. Inclusive, o fato de Missa da Meia-Noite ser uma criação do mesmo criador de A Maldição da Residência Rio, aumentam ainda mais as possibilidades da série ser renovada nesse formato antológico. E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o segundo ano da série de suspense chegaria aqui no Brasil entre agosto e dezembro do ano que vem. E você, já assistiu a primeira temporada de Missa da Meia-Noite, gostou do que viu, e está na torcida para a série ganhar uma nova temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o ArrobaRiqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!